Vamos lá, que a gente vai aprender a realizar cópias dentro do nosso computador, como a gente faz para copiar e colar um arquivo no nosso computador, seja um arquivo de imagem, uma pasta você pode copiar e colar, um vídeo, você pode ficar à vontade para fazer essa atividade, essa função que tem no computador de copiar e colar alguma coisa. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente ver essa função. Ela também nos auxilia para a gente organizar os nossos arquivos, quando você quer copiar um arquivo de uma pasta para outra, você pode fazer esse processo. Então, por exemplo, aqui na área de trabalho, eu já consigo fazer um bem simples aqui. Eu tenho um arquivo aqui, esse aqui é um arquivo em PDF, ele está com o ícone do meu navegador de internet, mas ele é um PDF, tá? Eu quero copiar esse arquivo. Como é que eu faço? Eu vou em cima dele com o meu cursor, está aqui o meu cursor, aperto o botão direito do mouse, e no Windows 11, vamos lá, para todo mundo entender. Quem utiliza o Windows 11, tem aqui, esse íconezinho aqui de copiar, que é como se fosse um retângulozinho em cima de um outro retângulo, está vendo aqui assim, ele na verdade é uma folha em cima de uma folha, ele significa copiar. Para quem não utiliza o Windows 11, vai aparecer dessa forma aqui, vai aparecer essas informações assim, e vai ter aqui o nome copiar, está vendo? Tem aqui, copiar, onde eu estou com o meu cursor em cima parado, tem escrito aqui copiar. Então, é só você apertar em cima dele, copiar. Apertei, e ele copiou já o arquivo. E vamos supor que eu quero colar esse arquivo agora, dentro dessa pasta aqui, dentro dessa pasta que está aqui. Como é que eu faço? Vou abrir ela, vou apertar duas vezes em cima dela, para abrir, vou vir aqui dentro, vou apertar com o botão direito do meu mouse em cima, e vou em colar. Só que no Windows 11, o colar é esse daqui, é como se fosse uma prancheta, uma folhinha em cima, está vendo? Colar significa, quem não utiliza o Windows 11, não tem problema, que vai aparecer dessa forma aqui, essas informações, e você vai em colar, só apertar, colar, e olha o que aconteceu. Olha o arquivo aqui, o arquivo Rio de Janeiro veio para cá, está vendo? Então, é dessa forma que a gente copia e cola. Telo, tem outra forma? Tem, tem sim, outra forma. A forma é o seguinte, vamos lá. Eu vou pegar aqui, esse vídeo que está aqui, esse vídeo, e vou selecionar ele. Como é que eu faço? Vou só apertar em cima dele, apertei, e ele está selecionado, ele está com fundo azul. E aí você pode utilizar o atalho do teclado. Que atalho é esse? Com o arquivo que você quer copiar e colar posteriormente, selecionado, ele já está com fundo azul, ele já está selecionado, o que você vai fazer? Vai segurar a tecla Ctrl do seu teclado, e vai apertar a tecla C uma vez, Ctrl C. Pronto. Não aconteceu nada, correto? Não apareceu nada aqui na tela, ele não fez nada. Na verdade, ele fez. Ele copiou o arquivo. O arquivo está copiado. Agora, eu preciso indicar para ele onde eu quero colar, onde eu quero que esse arquivo vá parar, uma cópia dele. Então, por exemplo, eu vou vir aqui agora, vou lá na pasta de vídeos aqui embaixo, vídeos, está aqui, vídeos, vou apertar nela, apertei, pronto. Aqui está a pasta de vídeos, que é onde normalmente eu salvo os meus vídeos, eu organizo direitinho de acordo com as pastas aqui do Windows. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar aqui dentro agora, o botão Ctrl mais o botão V, a tecla Ctrl mais a tecla V, V de Vinícius. Vou apertar, apertei, e olha o que ele fez aqui. Ele colou, está vendo? O arquivo aqui dentro. Ele colou o vídeo aqui dentro, está aqui, está vendo? Então, é dessa forma que a gente faz para copiar e colar arquivos dentro do nosso computador. E você pode fazer de qualquer coisa, se você quiser copiar e colar uma pasta, você pode fazer. Se eu quiser vir aqui, vamos supor que eu vou lá em imagens agora, vou lá em imagens. Estou aqui em imagens, vou apertar, apertei. Se eu quero pegar essa pasta aqui, a pasta 01, que aqui está, e copiar ela, fazer uma cópia lá para a área de trabalho. Como é que eu faço? Vou apertar em cima dela, apertei, vou segurar a tecla Ctrl e vou na tecla C, Ctrl C, pronto, copiei. E agora, o que eu vou fazer? Vou lá na área de trabalho, vou minimizar tudo, vou vir aqui em cima, minimizar, vir para a área de trabalho. E aqui dentro, eu vou apertar a tecla Ctrl mais a tecla V. Apertei, e olha o que aconteceu. Olha a pasta aqui, eu criei uma cópia dessa pasta aqui dentro, tá bom? E aí, essa é uma função muito boa do nosso computador, que você pode fazer cópia para jogar para um pendrive, por exemplo. Você pode fazer cópia de fotos para jogar para o seu celular, para conectar e copiar dentro do seu celular. E vice-versa, tirar de um pendrive e salvar no seu computador. A questão das cópias, você só precisa tomar cuidado, porque você está realizando realmente uma cópia. Se você já tem aquele arquivo salvo, você não precisa ficar fazendo várias cópias dele, porque dessa forma, você vai encher demais o seu computador com o mesmo arquivo, tá bom? Mas é uma função muito bacana, porque às vezes você quer movimentar, pegar esses arquivos e fazer uma cópia, ter um outro backup ali, e você tem como fazer isso através do seu computador. Tá ok?